Quero um helicóptero, dá licença, dá licença, os caras estão spawnando aqui, os caras estão spawnando tudo junto, pegamos um helicóptero aqui, vei. Se torne um profissional em jogos de tiro, obtenha vantagens com o controle da Visual Controles, links na descrição. E aí, gente, tudo bem com vocês? Tô jogando aqui um Hardcore, menino, Hardcore no Shipment, pensa num bagulho zoado, vei, pensa num negócio zoado, é isso aqui. Peguei 5 killzinhas já, que no começo não mostrou, mas, mano, os caras camperam muito nisso aqui, vei, camperam muito, os caras deitam no chão, ficam esperando se aparecer. E eu vou tentar pegar uns 100 mais aqui nessa bagaça, não sei se vai dar certo, provável que dê, mas depende muito da partida do jeito que vai tá, né. Eu joguei uma partida que, pelo amor de Deus, os caras não andavam, não. Ó, levamos uma limpa aqui, fizendo uma limpezinha de leve aqui. Caralho, atirei no teammate achando que era inimigo, vei. Agora se eu der mais um kill aqui, eu tô fudido. Se eu matar mais um teammate, dá licença, galera. Essa classe aqui, mano, é simplesmente a melhor classe que tem de PP19, mais conhecida como mamadeira. Mamadeira, mamadeira isso aqui, eu chamo de mamadeira. E aí se vocês quiserem que eu traga essa classe pra vocês, vocês comentem aí pra mim que eu posso trazer um vídeo sobre ela, beleza? Mas então é isso, bora focar na gameplay aqui, que eu quero meter o louco nesses caras. Quero pegar um vetol, uma parada assim, não sei se vai dar certo. Já começou os hacks. Que hack, moço. Meu Deus. Ô, esse cara chora. Esse cara joguei outra partida com ele e tava... Ai. Chorando. Agora tá chorando de novo. Não, moço, relaxe. Jogue na tranquilidade, assim, ó. Ó, que hack, né? Também queria saber que hack que é esse aí, que eu não tô vendo nada, não. Vou matar os caras ali. Vou dar uma segurada, sinceramente, vou dar uma segurada, velho. Porque os caras camperam nessa bosta e eu tô querendo pegar um vetol, mano. Ou seja, vou ter que camperar também, de leve. Não vou ficar parado exatamente no mesmo lugar, mas também não vou sair correndo nem um retardado. Pelo menos até eu pegar meu vetol. Dá licença. Nossa, eu jurei que tinha cara... É, tinha cara ali. Vai ser foda, velho. Olha, eu spawnei do lado do cara. Que isso? Spawnamos junto, velho. Nossa, que maravilha, cara. Isso aqui é... Amizade. Amizade, mano. Os caras botam você pra spawnar junto. Junto com o time inimigo. Fala, ó. Sejam amigos aí, ó. Vocês tão brigando. Então vocês vão ter que ficar juntos agora. Que nem pai quando pega os fi brigando, sabe? Pois é. Então, eu não sei se vai ser um vetol aqui não, viu? Sinceramente. Esses caras tão trairardando demais, velho. Que que é isso, mano? Nossa, que coisa horrível, cara. Na moral. Ô, sala BR de hardcore é a maior desgraça que tem, velho. É uma desgraça, velho. Ô, é horrível, mano. Tudo que eu queria era jogar contra gringo, velho. Na moral. Só isso pra mim já tava... Já ficava feliz, velho. Eu vou ficar no canto. Vou sair daqui não. Tá achando ruim? Vem aqui me tirar. Mentira, vou sair porque tem um Harrier mirando aqui, ó. Ai, caralho. Não me mata. Peguei um vetol. Não dá pra soltar o vetol. Então, eu vou segurar. Eu quero pegar o helicóptero. Quero o helicóptero. Dá licença. Dá licença. Os caras tão spawnando aqui, velho. Os caras tão spawnando tudo junto. Pegamos o helicóptero aqui, velho. Meu Deus do céu. Pegamos o helicóptero. Só não pode soltar. É gunship, caralho. Tô com o gunship, mano. As ideias. Não sabia que era gunship, não. Bora. Meteu o louco nos caras, velho. Cuidado pra não matar o teammate. Eu vou atirar em tudo aqui, mano. Foda-se o teammate. Foda-se o teammate. Não ligo. Não ligo. Não ligo. Não ligo. Não ligo. É bala atrás de bala, mano. Manda a bomba. Cadê os vagabundos? Olha lá, ó. É, bota esse perk aí que você acha que eu não vou te ver não, né, seu safado. Venha. Venha. Não morreu porque não quis. Olha os caras escondidos ali. Esconde mais. Esconde mais, safado. Eu nem sei se eu tô matando teammate, sinceramente, viu? Só tô mandando bala aqui pra tudo que é lado. Caralho, mano. Agora a gente solta o outro negócio aqui, que é o helicóptero. Esse cara era inimigo, velho. Sabia. Dá licença. A destruição tá comendo solta aqui, mano. 57. O esquema... O esquema é pegar os caras agora desprevenidos, velho. Vou soltar vetol atrás de vetol. Tentar pegar mais um aqui, ó. Opa, opa. Deu um tiro sem querer no teammate. Quase que eu morri. Mano, tá dando certo. Tá dando certo. E os caras reclamando. Reclamando, reclamando, reclamando. Eu acho que destruí no meu helicóptero já, né, velho? Ô, ele quebrou... Matou pouca gente, essa bosta. Vamos soltar o vetol. Soltar na B, porque eu não sei onde tem gente. Achei uns caras perdidos aqui. Ih! Ai, caralho, é o tanto de cara aqui. Mano, do céu. Dá licença. Dá licença. Morri. Se eu tivesse segurado ali, rolava um vetolzinho, hein? Mais um. Dá licença. Mano, é muita putar isso aqui, velho. Isso é louco, cara. Meu Deus do céu. Vou segurar, porque eu quero mais um vetol. Vou segurar. Vou dar uma ruxadinha só pelo canto aqui, ó. Uh, deu merda. Deu merda, deu merda. Mas calma. Talvez ainda consiga mais um, hein? Talvez saia mais um, hein? Mano, essa fumaça é boa. É boa. Ia falar que era boa pra mim, que eu passava no meio. Não deu certo. Mas é boa, é boa, pô. Você passa no meio dos caras assim, ó. Ninguém te vê. Eu quero saber, cadê os enemigos? Cadê os safados? Mais. Parece mais aqui pra mim. Olha lá. Parece mais aqui pra mim. Por favor. Mais, mais, mais. Quero mais. Nem tô vendo o que tá acontecendo. Tô só atirando. Sentando o dedo. Meu Deus do céu, mano. Não posso soltar meu streak. Mano, eu tenho certeza que tem cara aqui, véi. Eu tinha certeza que tinha cara ali, véi. Só não deu certo. Mas beleza. Vamos soltar mais um VTOL aqui no meio. Eu espero que não mate nenhum teammate, senão eu vou tomar penalidade. Uh, não mata os teammate não, VTOL. É. Tomei penalidade. Que bosta, viu? Bora continuar, bora continuar. Destruição aqui, viado. Nossa, atirei no teammate sem querer. Mas beleza. Os caras estavam spawnando aqui. Não sei se eles estão lá ainda. Vai, VTOL. Leva os caras, VTOL. Ai, caralho. Sai, teammate! Não posso atirar nos teammates, senão dá merda, mano. Meu Deus. Meu Deus do céu. 90 kills já, hein? Vamos pegar o 100. Mano, eu fiz uma partida que é essa arma aqui. Eu peguei 130 kills. Mano, você sabe o que é 130 kills? Eu peguei tanto streak. Eu nem lembro os streak que eu peguei. Eu sei que foi só... Só streakada louca nos caras, véi. 95 kills. 95 kills? Não! Não! Quase 100. Foi quase 100. Mas foi uma partidinha boa. Manos, se vocês quiserem a classe que eu tô usando, comentem pra mim e eu trago um vídeo, beleza? Então é nóis. Tamo junto. Valeu. Falou. E fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.